As obras de arte que iremos mostrar nesse vídeo foram publicadas no livro Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, volume 3. Esse livro foi produzido pelo artista francês Jean-Baptiste Debré, que veio ao Brasil em 1816 e produziu um grande trabalho cultural e artístico sobre o Brasil da época. A primeira obra foi nomeada pelo artista francês como Aclamação do Rei Dom João VI no Rio de Janeiro. Vemos toda a corte portuguesa reunida. E ao centro, vemos o príncipe Dom Miguel ao lado de seu irmão, o príncipe Dom Pedro. Sentado está o rei Dom João VI, que usa um uniforme de gala, um chapéu de plumas, segura um cetro na mão direita, enquanto sua coroa está sob uma almofada ao lado. Aclamação do Rei Dom João VI no Rio de Janeiro. Aclamação do Rei Dom João VI no Rio de Janeiro. A segunda obra foi nomeada como Vista do exterior da Galeria da Aclamação do Rei Dom João VI no Rio de Janeiro. No desenho de Debré, podemos ver a cerimônia de aclamação de Dom João VI de Portugal no Rio de Janeiro, ocorrida no ano de 1818. Certo. E aí 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 Vemos E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto A quarta obra foi nomeada por Debré como Ministros e Senador Na imagem, vemos políticos do primeiro reinado O primeiro é Antônio de Araújo e Azevedo, conde de Barca O segundo é Pedro de Menezes Coutinho, marquês de Marialva O terceiro é José Bonifácio de Andrada e Silva O quarto é José Clemente de Pereira E o quinto é José Caetano da Silva Coutinho A quinta obra foi nomeada pelo artista como Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro Aberto para estudo em 15 de novembro de 1826 Vemos a estrutura da Academia Imperial de Belas Artes A quinta obra foi nomeada pelo artista do Rio de Janeiro O segundo é José Bonifácio de Andrada e Silva A A quinta obra foi nomeada pelo artista do Rio de Janeiro A sexta obra foi nomeada como plantas e elevações de duas pequenas casas, uma na cidade e outra no campo. Podemos observar três plantas de casas diferentes. A sexta obra foi nomeada como plantas de casas diferentes. A sexta obra foi nomeada como plantas diferentes. A sétima obra foi nomeada como plantas e elevações de duas grandes mansões. Vemos as plantas de uma mansão muito grande. A sexta obra foi nomeada como plantas diferentes. A sexta obra foi nomeada como plantas diferentes. A CIDADE NO BRASIL A oitava foi nomeada como Procissão do Batismo da Princesa Real Dona Maria da Glória no Rio de Janeiro. Vemos centenas de pessoas acompanhando o batismo da Princesa Maria da Glória, filha primogênita da Princesa Maria Leopoldina e do Príncipe Dom Pedro. A CIDADE NO BRASIL 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 Debré retratou um evento histórico no Largo do Rócio, atual Praça Tiradentes. Serviu de pretexto para a produção de um documento iconográfico acerca da história da praça e situação daquele Largo em 1821. Se tratava da aceitação provisória da Constituição de Lisboa. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. A décima obra foi nomeada como Partida da Rainha para Embarcar no Navio Real, destinado a levar a corte a Lisboa. Segundo muitos historiadores, a rainha Carlota Joaquina odiava o Brasil, e ao retornar a Portugal, a rainha atirou os sapatos ao mar e disse que fazia aquilo para não contaminar Portugal com a terra brasileira. Amém. 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 Amém.